O governo federal dá início na próxima segunda-feira ao programa Desenrola Brasil. A expectativa é que um milhão e meio de brasileiros consigam renegociar dívidas com os bancos e limpar o nome. O Desenrola Brasil entrará em operação na próxima segunda-feira, quando 1,5 milhão de brasileiros, que devem até R$ 100,00, vão sair da lista de negativados e cidadãos com renda de até R$ 20 mil poderão renegociar suas dívidas diretamente com instituições financeiras. O pontapé inicial do programa foi dado com a publicação de uma portaria no Diário Oficial da União nesta sexta-feira. Os cinco maiores bancos do país, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Unibanco, Caixa Econômica e Santander, já anunciaram que vão aderir ao Desenrola. Poderão ser renegociadas dívidas inscritas até 31 de dezembro de 2022 e o devedor terá o prazo mínimo de 12 meses para quitar os débitos. Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, diz acreditar que, por meio do Desenrola, o crédito possa ser concedido com responsabilidade e dentro das necessidades dos tomadores. O governo estima que cerca de 50 bilhões poderão ser negociados livremente entre devedores e instituições financeiras, beneficiando cerca de 30 milhões de pessoas a partir desta segunda. O Tribunal de Justiça de Pernambuco determinou que a Seguradora Sul América faça a demolição do restante do prédio, que desabou e matou 14 pessoas na Grande Recife nesta última sexta-feira. A decisão foi proferida pelo juiz Júlio Ounei Tenório de Godói, da Vara da Fazenda Pública de Paulista, região da Grande Recife. Ele também arbitrou multa diária de R$ 2 mil para cada dia que a decisão não for cumprida pela Seguradora. O conjunto Beira-Mar tem ao todo 29 blocos. Parte deles já estava condenada desde 2010 e tinha sido desocupada. Entretanto, outras pessoas ocuparam ilegalmente os prédios. Segundo o subprocurador-geral da Prefeitura de Paulista, Renato Bevilacqua, a determinação saiu um dia depois que a Prefeitura processou a Seguradora para fazer a demolição. Ele afirmou que ficou comprovado no curso do processo que, desde 2010, a Seguradora vem descumprindo a decisão judicial que determinava a guarda e vigia do prédio, para evitar que pessoas ocupassem aquele local de risco. Então, foi acolhendo um pedido da Procuradoria que o juízo da Vara da Fazenda Pública de Paulista determinou que a demolição fosse feita de forma imediata. E daqui a pouco, reportagem especial direto do maior festival de cultura pop oriental do Brasil. E no Maranhão, vamos conhecer o tradicional encontro de miolos de bois. Beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí